Ah, meninas, eu esqueci de falar. Oi, mãe. Vocês têm que ir pra escola, né? Sim. Então, já vão se arrumar, já ficam prontos que o motorista já tá vindo. Eu já tô pronta, já. Tá bom. Mas, irmã, você não vai ir de uniforme? Então, filha. Eu não tô muito afim. Tá bom. Você fica de uniforme em sua irmã. Tá bom, vou me arrumar. Tá bom, vai lá, meninas. Já tô indo. Ó, então você se arruma aí no quarto que eu vou me arrumar lá no banheiro. Tá, já me arrumei, já. Ah. Com a sua opinião. Que rapidelo. Tá, agora eu vou tomar meu banho. Meu Deus, ela nem tomou banho. Menina. Prontinho. Já me arrumei. Ó, minha linda, você tem que... É outro uniforme, não é esse? Oi, irmã. Não é esse uniforme. Você não escutou o que a mãe disse? O que foi? Não é esse uniforme, minha linda. É outro. Não é esse uniforme. Ai, gente, para de reclamar, afi. Filha, pare de ser assim. Pare de ser assim nada, meu jeito. Meu Deus. Mas, ó, mãe, eu já tô pronta. Eu só vou pegar minha mochila lá no quarto. Ai, tá bom, meu anjo. Eu fiz o lanchinho de vocês. Tá bom. Afi, se eu ver algum pobre na rua, eu vou xingar. Não, você não pode fazer isso. Falou. Afi, afi, afi. Você tem que mudar mesmo. Não, mãe, não. Mas vamos, já tá de noite. Nossas aulas vai começar daqui a pouquinho. É, vamos lá, meninas, vai. Cadê o motorista? Ainda bem que vocês vão de motorista, né? Não vão até. Ele logo, logo chega. Já tá chegando. Demora. Mãe, entra, senão você vai acabar atrasando. Ai, perfeito. Você tem o seu trabalho, lembra? Boa aula. Ai, obrigada. Tchau. O bom que você trabalha em casa. Tchau, mãe. Tchau. Vamos esperar o motorista. Oi. Ai, pelo amor de Deus. Nossa, que demora, meu filho. Oi, motorista. Bom dia. Boa noite. Boa noite, meninas. Vamos? Bora, é claro. Vai logo, vai logo. Pode ir na velocidade que quiser. A gente não tá atrasada. Que bom. Muito obrigada. Pode me deixar aqui. Eu não ligo. De nada, meninas. Tchau. Tenha uma boa noite. Você também. Ah, é motorista. Oi. Ah, e não esqueça que daqui a um tempinho você busca a gente, tá? Ah, tá bom. Vem logo. Depois eu falo pra minha mãe. Para que você conversa aí, minha filha, bem. Depois eu falo pra minha mãe e te dar um aumento. Uhum, ok. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Ué. Ai, calma. Eu tenho que tratar bem, né? Meu Deus. E eu, hein? Que enrolação. Prontinho. Vamos. Pronto, acabou a nossa aula de matemática. Vamos pra aula de inglês. Vamos. Silêncio. Para que eu chamei a sala. Meu Deus. Oi, professora. Bom dia. Quer dizer, boa noite. Eu sempre me confundo. Você é burra. Você toda hora fala bom dia, boa tarde. Ah, é porque a gente mudou de turno recentemente. Professora, tenha uma boa noite. Vamos pra aula. Professora, você tem uma aula muito legal. Vamos. Vamos, irmã. Eu tô indo. Para de me apressar. Meu Deus. Tchau, professora. Tenha uma boa noite. E um bom resto de semana. Quer dizer, fim de semana, né? Porque é sexta. Obrigado, minha querida. Vem logo. De nada. Ai, meu Deus. Cadê o motorista? Coitado. Acho que ele deve ter se atrasado. Irmã, vem assinar que você foi embora. Eu vou assinar aqui. Eu já assinei. Tá bom. Onde será que ele deve estar? Vai esperar, né? Acho que ele se atrasou. Desculpe, meninas. Eu me atraso. Sem problemas. Eu não ligo. Ai, calma aí. Calma aí, motorista. Ai, meu Deus. Desculpe, desculpe. Não, sem problemas. Calma aí. Eu quero sentar aqui. Obrigada, pode ir? De nada. Deixa eu só dar ré aqui. Ai, esse motorista é muito legal. Obrigada, motorista. Meu Deus, você é muito rápido. Motorista burro. Não fala assim. Essa limusine é muito rápida. E ele chegou em casa muito rápido. Cadê a mãe? Tchau, minha querida. Ela tá lá em cima. Tchau, motorista. Tenha uma boa noite e um ótimo fim de semana. Pra você também. Ela tá lá em cima. Chama ela pra mim. Ô, mãe. Filha, o que foi? Eu quero comida. Prepara pra mim. Ô, filha. É a empregada. Prepara. Filha, tô tomando banho aqui. Não tem como. Ô, mãe. Então prepara aí pra mim. Obrigada, viu? Não. Filha, tem como você preparar aí? Ô, mãe. O problema é que eu vou fazer minha lição e dormir. Prepara pra mim. Ah, tá bom, minha querida. Ô, filha. Então você prepara você mesmo. Eu tô com preguiça. A parte que você não entendeu. É, se você tá com preguiça, então não fica pedindo pros outros. Ok, agora eu tô no banho. Meu Deus. Mãe, eu vou estudar, tá bom? Tá bom, filha. Aqui, eu preciso estudar. Chama a sua irmã pra estudar também. Tá bom, irmã. Vem estudar. Eu não vou estudar. Vou ficar mexendo no meu celular. Tá bom. Aqui é a raiz quadrada de c... Já estudei. Oi. Oi, mãe. Oi. Cadê sua irmã? Ela estudou também? Não. Ai, por que você não foi estudar? Porque eu já estudei. Quando? Eu não vi. Na escola. Sim, você estuda na escola pra aprender e em casa pra reforçar. Eu não estou relaxando. Sim, falou tudo, filha. Por causa que eu não quero ficar aqui nessa casa horrível. Meu Deus. Olha. Olha nada. Se você tá insatisfeito, você sai dessa casa. Não sai, porque a casa é minha também. Então não reclama. É, vamos dormir. Eu já dormi, mãe. Eu vou dormir, quer dizer. Tá bom, filho. Vai lá dormir. Ai, meu Deus. Já é de manhã. Bom dia. Nossa, eu nem troquei de roupa. Eu vou trocar. Mãe. Ai, acho que ela tá dormindo. Melhor eu deixar todo mundo dormir. Deixa eu trocar aqui minha roupa. Lavo meu rosto. Prontinho, já que já terminei, já me arrumei, tomei meu banho. Ai, acho que eu vou levar um café da manhã lá pra minha mãe. Credo, irmã. Que susto. Ai, minha beleza é tão pura. E o seu cabelinho horrívelzinho. Uai, meu Deus. Enfim, vou fazer meu café da manhã. Troca de roupa e toma banho. Eu já troquei. Já tomei meu banho. Eu sou lerda, que nem você. Mas você sai de uniforme. Qual o problema? Hoje tem escola, não tem? Não, hoje é sábado. Mãe. Ai, melhor eu ir lá, né? Mãe. Ô, mãe. Ai. Filha. Ai, que susto. Ai, eu sem querer dormir trabalhando, passei a noite trabalhando. Meu Deus, mãe. Oi, minha filha. Um cafezinho bem reforçado pra você. Sério, minha filha? Aqui é um Waffles. Tá. Nossa, que delícia. Filha, que lindo. Eu amei. Que bom, mãe. Nossa, filha. Muito obrigada, viu? De nada. Ai, eu nem dormi hoje, porque passei hoje a noite. Olha, então pode ir dormir de boa. Não, meninas. Eu preciso conversar com vocês. Sobre o quê? Chama a sua irmã, por favor. Oi, irmã. Sai daqui. Eu tô me arrumando. Ô, Maria. O que que você quer? Vem, vamos. A mãe tá chamando a gente. Eu vou mexendo no meu celular. Vem. A mãe tá chamando a gente. Ah, filha. Filha, vem aqui. O que foi? Eu preciso conversar com vocês. A mamãe vai fazer uma viagem a trabalho. E como vocês já estão grandinhas, vocês já podem ir sozinhas. Eu ficar aqui sozinha. Oi, amiga. Tudo bem? Ah, tá. Filha, presta atenção no que eu tô te falando. Ai, falo. Mãe, então você vai viajar? Ai, eu vou, meninas. Que legal. Ai, mãe. Você vai me levar, né? Óbvio. Não. É viajar a trabalho. Eu ficava com a meia chata da minha irmã. Olha, não fala assim do seu irmão. Ela não é chata. É chata sim, insuportável. Não, você quer. Que isso, mãe. Não pode falar assim, virar na cara dos outros. Então, mãe. Mas se você quiser, eu fico sozinha mesmo. E não precisa dar tanto tempo. A sua irmã é mais velha. Ela vai cuidar de você, não é mesmo? Eu vou cuidar? Vai cuidar da sua irmã sim. Porque ela é mais nova. Ela que se vira. Ela que se vira. Ela sabe fazer tudo. Ela sabe fazer o cafezinho seu. Pra mim, ela não faz. Porque você é mais velha. Por isso mesmo. Ó, não começa com a briga, não. Mas, olha, mãe. Eu fico de boa. É, e não precisa me dar tanto dinheiro. Eu consigo sobreviver com pouco. Não, meninas. Eu tenho que dar o melhor pra vocês, ó. Deixa eu pegar aqui a bolsa. Não, mas vai colocar na nossa conta. Ah, tá. É verdade. Deixa eu colocar aqui na sua conta. Pra mim também, mãe. Pelo amor de Deus. Vou colocar, vou colocar. Do jeito que você se veste, com 10 reais você consegue sobreviver com a sua vida inteira, minha filha. Nossa. Olha, não fala assim do seu irmão. Que ela é estilosa também. Oxe, problema é dela. Sim. Ela não pode fazer nada. Do jeitinho dela, mas ela é... Ai, meu Deus. Mãe, então... Já coloquei, meninas. É, agora vamos viajar, tá bom? Mãe. Tá bom, mãe. Mãe. Hã? Que pouco de dinheiro é esse? Ó, tem o suficiente pras duas. Suficiente. Hã? Você vai... Você vai comprar o quê? Comprar tudo que eu quero. Eu só vou comprar comida, o que eu precisar, e se minhas roupas rasgarem, eu compro uma roupinha que eu preciso. É, você precisa, porque você tá gorda que nem uma baleia. Meu Deus. Ó, não fala assim da sua irmã. Fala do jeito que eu quero. Ela é magrinha. Magrinha nada. E ó, você tem que fazer que nem sua irmã. Você é mais velha, mas ela é mais responsável. Não é possível isso. Uhum, sim. Você não precisa comprar um milhão de canetas todo dia. Sim, sim, sim. Você tem que comprar só o necessário. Ai, ai, ai. Tá bom? A gente não tem dinheiro... A gente não tem uma árvore de dinheiro. Verdade. Disse tudo, filha. Agora eu preciso ir, tá bom, menina? Tá bom, mãe. Tchau. Vou te lutar. Beijo. Fiquem com Deus. Tá bom. Juízo, hein? Juízo nada. Tá bom. Olha. Cadê você? Ah, tá aqui embaixo, menina. Ai, pode preparar minha comida. Já que você sabe fazer, prepara logo. Não. Ah, mas você não faz nada na vida. Legal. Ah, meu Deus. A mãe depositou... Meu Deus. A mãe colocou um milhão na nossa conta. E você tá achando que é pouco? Um milhão na nossa conta. Aff. Aff. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Vou estudar. Eu vou estudar. Aham. Ai, garota. Sai daqui. Ai, garota. Sai daqui. Oi, motorista. Oi, motorista. Olá. Então, você poderia vir aqui me buscar? Então, você poderia vir aqui. Ah, claro. Mas parece que você tá fazendo eco sua voz. Parece que tem alguém me dando você. Ai, é a minha irmã. Ah, sim. É a minha irmã. Ah, tá. Ah, vou fechar o caderno dela. É... Claro, mocinha. É pra buscar agora? Sim, eu quero ir no mercado. Sim, eu quero ir de táxi. Ok, eu estou indo. Eu já cheguei, já. Ah, ok. Obrigada por ser rápido. De nada. Ah, de nada. Vamos. Ah, obrigada. Eu apenas quero ir no mercado pra comprar dois pãezinhos. Hum, eu vou pegar só o essencial. Vou pegar aqui pãezinhos. Vou pegar aqui um lanche só. Que eu não quero gastar. Ah, um leite pra eu tomar meu café da manhã. Ah, e acho que eu vou pegar uma maçãzinha. Acho que... Ai, será que eu pego um Doritos? Eu não quero gastar. Acho que eu vou pegar só pra eu comer de lanchinho. Isso daí vai durar uns dois, três dias. Aqui, deixa eu pegar a aproximação e... Pronto. Prontinho. Agora sim, comprei pouquíssima coisa. Peguei só um lanche, dois pãezinhos, um leite e um Doritos. Só que eu acho que eu gastei muito. Não, eu não gastei quase nada, não. Muito obrigada. Tchau. Oi, amiga, tudo bem? Tenho bom de fazer uma boa noite. Você também. Oi, amiga, tudo bem? A chata da minha irmã tá aqui em casa. Ah, por que você trancou a porta? Sim, eu tenho um milhão de reais. Dá pra eu gastar o que eu quiser. Ah, se metido. Sim. Olha aqui como ela tá feinha. Deixa eu te mostrar. Vem cá. Ei, garoto, sai do meu quarto. Tá, tranque a porta. Ei, porta. Ai, a chata da minha irmã. Não liga pra ela. Ei, abre. Abre. Hum, eu acho que eu vou guardar minhas comidinhas aqui. Ai, você quer sair comigo hoje? Tá bom, então. Vou deixar minha irmã sozinha em casa. Tchau. Ai, que bom sozinha em casa. Deixa eu ver aqui as últimas notícias. Fofocas. Hum. Meu Deus, o avião caiu. Ai, tomara que não seja da mamãe. Maria. O que você quer? Vamos ver o noticiário. Eu não tô afim. Eu não sou que nem você. Não, caiu um avião. E se for da mamãe? Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Pera. Cadê que é? Vem aqui na sala. Eu tô indo, menina. Vamos ver ali. Cadê o Burkhaven News? Aqui. Burkhaven News. Ah! Meu Deus. Ai, tomara que não seja da mamãe. Sim. Mas imagina nós ficar com o dinheiro todo dela. Credo, menina. Vira essa boca pra lá. Eu não quero... Vira essa boca pra lá não. Eu gostaria. Meu Deus. Imagina o avião da mamãe. Ah, seu celular tá tocando. É, eu escutei. Não sou surda. Pera. Deixa eu ver. Alô. Olá. Oi, quem que fala? Pode falar. Aqui é o advogado da sua mãe. Hum, fala logo. É, eu preciso falar com a mais velha? É, eu né? Meu filho. Ah, ok. Então, é que infelizmente sua mãe morreu. E deixou uma papelada de muito, muito dinheiro. Ai, nossa, sério, coitada. Eu preciso de você para assinar os papéis. Assinar os papéis pra depois pegar o dinheiro todo? Hum, sim, claro. Hum. Mas será dividido. Pra você e pra sua irmã mais nova. Não, tudo bem. Tudo bem, não. Sempre. Ela precisa vir também para assinar. Peguei. Passa logo o papel aí. Aqui, ó. Eu preciso que você assine este papelzinho aqui. Tá bom, já peguei, moço. E o da sua irmã? Ela te deu? O quê? A sua irmã, ela te deu o papel? Sim, sim, claro. Sim, claro. Ela vai passar pela conta dela? Ou pra sua? Pra minha. Pra sua? Ela não vai querer os outros por cento? Não, ela vai querer, claro. Então, eu passo pra ela também. Não. Não, imagina, ela não quer. Não quer. Hum, ok. Passa tudo pra mim, entendeu? Prontinho, moço. Já assinei aqui, ó. Toma. Sim, meu Deus. Eu preciso da assinatura dela. Ah, então tá bom, então. Eu falo pra ela. Ah, ok. Obrigado. Tchauzinho. Já tá aqui nos dinheiros, já? Sim, o seu já está. Tudo, tudo? Só falta a assinatura dela pra confirmar. Tá bom, então. Tudo bem. Então, tchauzinho. Ei. Ah, e o quê? Você precisa assinar. Vai ser uma homenagem pra mamãe. Uma homenagem? Sim. Tá bom. Aqui, minha filha. Tá, vou assinar. Pronto, assinei. Ai, pronto. Prontinho, viu? Certinho. Tá bom, então tchau. Tchauzinho. Tchau. Tá bom, agora vaza daqui. Por quê? Pedi pra você vazar. Por quê? Porque sim, a minha mãe deu tudo de bom pra mim. Eu agora tenho tudo. Eu agora quero que você vaza na minha casa. Mas ela não deu nada pra mim? Não, óbvio. Ela não gosta de você. Ela disse que ela gosta de mim. Vai, vaza, 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 vaza. Tá bom. Vai. Não entra mais na minha casa. Tá. Tchauzinho, vai com Deus. Nossa, porque a mãe fez isso. Ela sempre deixou bem claro que se fosse entre... Se ela pudesse escolher só uma, ela escolheria eu. Meu Deus. Mas acho que ela sempre mentiu. Ai, esse filho... Oi. Tudo bem? Tudo. É, mais ou menos, na verdade. O que aconteceu? É que a minha mãe, ela morreu e deixou tudo pra minha irmã. E a minha irmã me expulsou de casa. Sério, amiga? Sério. Meu Deus, eu não acredito. Né, sério, mas... Agora eu tô aqui, sem dinheiro, sem nada. Meu pai, ele tem uma loja. Se você quiser trabalhar lá, a gente pode pensar em te comprar. Sério, eu quero. Sim. Ai, que bom que você vai querer. Ah, se você quiser ir já em mim agora. Ai, eu vou. Muito obrigada. É o mercado, né? Aham. Ai, eu amo aquele mercado. Já tá indo. Tchau, amiga. Muito obrigada. Tchau. Ah, da Rosângela, né? Ah, sim, sim, sim. Sim, é. Quem é você? Eu sou o advogado dela. O que passou o dinheiro e tudo para a irmã? Ué, não foi minha mãe? É, não. Ué? É, a sua irmã falou que você não queria o dinheiro? Não. É, mas como ela conseguiu todo o dinheiro? Ah, ela falou assim que você assinou o papel. Então, vou lá sua assinatura. Ué? Não, eu não assinei nenhum papel. Eu assinei uma carta para a mãe. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Ele enganou nós dois. Meu Deus. Aff. Não acredito. E agora? Hum, tive uma ideia. Vamos lá na sua casa. É, vamos. Mas ela me expulsou de lá. Vamos entrar. Aqui. O que está acontecendo? Oxi. Você é uma mentirosa. Mentirosa? Por que ela? Você falou que a assinatura que a sua irmã te deu, era comprovando que o dinheiro seria tudo para você. Sim, você é uma mentirosa. Você não me falou. Temos provas. Você sairá dessa casa. Vem as provas. Não, não, não. Não precisa fazer isso. Eu desculpo ela. Só que agora, e eu vou ficar na casa, e você vai ter controle do dinheiro. Você não vai gastar tudo assim por aí. Só quando precisar. Ai, mas eu queria tanto dinheiro. Ah, então já que você quer tanto dinheiro, trabalhe e tenha. Você tem uma opção. Ou você fica aqui e seja controlada, ou você trabalha e ganha seu dinheiro. Então eu prefiro ficar aqui. Hum, que bom. Ok, ainda bem que você se assistiu. Muito obrigada. Eu vou passar aqui a conta. Pode passar tudo para mim. Sim, eu vou passar tudo aqui para você. Toma aqui. Ah, tá pronto. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de novo, porque eu não sei se não perder nenhum vídeo. Um super beijo e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Beijinhos. Beijo.